Sobe a escada Ele ta ali na escada Estamos aqui agindo o Spectre E estamos com o Facecam E deixa ai seu super like se você quer mais vídeos com o Facecam E também comenta ai embaixo qual jogo podemos gravar com o Facecam Sim E que jogo melhor para começar a estrear Facecam do que um jogo assustador O Spectre Porque vieram novos mapas né Mel Isso, veio também um novo modo gente Sim Então vamos lá, eu vou gravar aqui Clínica E modo difícil Tô preparada Ali está a clínica Raimondis Clinic Aberto 24 horas e 7 dias por semana O nome da fantasma é Chloe Cook Porque ela adora cozinhar Ela adora cookies também Vamos lá Ô Léo Será que... O criador colocou Chloe Porque é do Miraculous Ladybug Conspiração Talvez E a Chloe Chloe Uou Olha que escuro Vamos ligar isso daqui Liga ai meu Ok Estão ouvindo algo? Não Nem eu Tudo de boa Uma clínica Eu vou usar meu rádio E era só a luz O que que foi isso? Quem morreu? Não, eu que estou colocando o volume alto A Alice que está configurando o Roblox Eu estou colocando o volume alto Ó tem um PC aqui Tem evidências? Não sei Vamos hackear Vamos hackear Vamos lá Aqui tem uma escada Se o telefone tocar ó Ô fez um barulho O que? Ô beijo Onde? Ele estava atrás da porta O que? Eu não consigo ver Júlio viu Não Ele estava atrás da porta Ah não Tem certeza A porta aberta ou a porta fechada? A porta aberta Eu vou lá, eu vou lá Então vamos fechar Fecha a porta É o E Ah é o E Ai meu Deus Fica refletindo nos vidros Fez para aqui Olha O seu aparelho meu Tá tudo normal Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Vocês ouviram um barulho de fios? Um barulhinho Shhh Shhh Ah Que que foi isso? Jogou Ai eu pensei que era o fantasma Ele só está jogando Eu vou colocar aqui Eu vou colocar o livro aqui Como é que escreve? Coloca o rádio O rádio é livre Tem que ter o rádio também Tá Tá normal ué Eu tô possuída Eu tô possuída? Eu tô possuída? Eu tava possuída Por que que eu fui a primeira? Vamos lá Novamente na clínica O nome do fantasma dessa vez é John Reed Uou Ei o que que é aquilo ali? É você fantasma? Nova evidência Nova evidência Luzes Ok Eu espero que seja mais tranquilo que o outro Vamos pro outro lado agora Ah verdade Olha as luzes acenderam Não fui erro Espero que seja mais tranquilo que a Chloe A Chloe estava braba Ela precisava de terapia gente Alguém? Eu não tô louco Alguém ouviu? Ela sempre tá braba a Chloe O que? Ué alguém caminhando Ou 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 Não fica tudo junto ó Você olha pra lá eu pra cá As luzes apagaram daqui Ai as luzes daqui também Só que ligaram Tudo colorido Ok ok Desliga aí a luz O telefone tocou pra lá Então vamos fugir Os detectores Os detectores Os detectores Tô Ó tá normal Eu acho que é no andar de cima Ah vamos pra fora Ok vamos pro lá Andar de cima Andar de cima Ah deixa a luz lá Que ligada mesmo colorida Se não O que que foi isso? Não apareceu nada Passou um vulto O meu Eu não vi o vulto Mas eu escutei muito alto O primeiro O último Sempre morre Aqui a escada O primeiro Mel Mel Você sumiu Cadê? Mel Onde é que eu tô? Mel Ah vocês estão pra cá Aqui tá Mel Onde? Aqui Eu tô sozinho Eu tô aqui Ah só que eu não consigo ver nada Todo mundo tá na minha frente Tem Se separem ó Assim Será que Sarfotasma Ah não Greta Liz Você tá me assustando Acho que é Achei Achamos Uhuuu Ah Me entregou fora Me entregou fora Sarfotasma Média temperatura aí Acendi O bagulho tá no 5 Melhor sair O bagulho tá no 5 Melhor sair O bagulho tá no 5 Não Ele tá no fusível Ahhhh Por que eu gritei mesmo? Acende aí Alice Oh Acende a luz Pronto Dei Eu vou colocar aqui ó Oh 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 Não 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 Fica parada Eu vou botar Relatório eu vou colocar aqui MF5 Pronto Espera eu vou ver aqui Primeira evidência Olha o barulho Seara é esse que eu tô Ah 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 Não 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 Ele desistiu Não não desistiu Não Eu morri Tá dando pipaque Acabou tudo O bagulho tá Sobe a escada Ele tá ali na escada Não Fecha a porta Fecha a porta Ah 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 Ele tá atrás dessa porta Ele tá atrás dessa porta Ah Ah Ele tá seguindo você Ah 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 Ele parou 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 Ah 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 É só você Ah 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 Isso é estranha Ela nasceu o boneco dela Vem Vem reto Vem reto Vem reto O boneco dela é estranho Uma minhoca Ela vai se cantar dessa vez Alice Vamos correr Ah Ele trancou as portas Ele trancou sim Alice Tenta abrir Alice Não dá de abrir a porta Ah Não Sai daí Cris Não vão sair Ah Abrimos Viu Não tava trancado Não tava assim O pessoal do vídeo viu Comente aí embaixo Tava trancado assim Vamos lá então Estamos aqui agora em outro mapa O refúgio E o fantasma da vez é Scarlett Thompson Vamos lá Scarlett Ei Onde que é a entrada? Eu não sei É Esse nome Scarlett parece familiar Vem aqui Isso daqui parece um abrigo de apocalipse Uau Zumbi Por que será? Que legal Vamos sair daqui Vamos pro barco Joga ali no lingo Eu acho que é um brinco Ele tá onde? Ele quer jogar jogos Ele matou Não pare Ele tá aqui Ele Ele tava jogando jogo comigo Ele tá bem aqui Onde? Ele apareceu aqui Pega o óculos da Alice aí, meu Ai, meu Deus É, vai ser bem mais fácil, meu, pra você Meu, olha aí Até aí, socorro Eu tenho susto Por que você não me avisou? Eu vi, ele queria ser teu amigo Ô, Detona, ele é um traíra Porque ele vê e ele fica assim Cuidado Ele só quer ser amigo Seu traíra Vamos lá, estamos aqui entrando no abrigo novamente Dessa vez o nome do fantasma é... Eu esqueci, é... Declan Declan Woods Socorro, socorro, fumaça branca Modo Red Sim Ei, se é fumaça branca, tá frio Raça absoluta Além da consciência Desceu o poder que beia a uniroteza Tá aí, mede aí Mede aí Eu já medi Será que ele vai me empurrar? Deixa eu ficar aqui na ponte Me empurra Essa vai ser a minha melhor ficarice Eu me empurrou a Alice Não, já era Oh, era pra me empurrar, não pra me matar Eu me empurrou a Alice mesmo, Detona Tô triste contigo Ninguém mandou ficar na ponta Tá, vou botar o quê? Vou botar o rádio aqui, então Aqui tá normal Vamos pra um lado, Detona Vou perguntar aqui, já que eu botei no chão Será que eu consigo ligar pro fantasma? Você é rico? Você é rico, fantasma? Tá com o toalho Ei, tá fazendo... Carre, Detona Detona, corre, Detona Corre Mata, 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 mata Vai vir Não, Detona Tem um som Você não vai me matar Você não vai me matar Porque eu estou andando em círculos Ele apara na tua frente Pega o de enxergar no escuro É, meu Tá aí ÉBRA ÉBRA ÉBRA